Música 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 Aham! Aham, que a Carol, temos que falar. Eu digo para mim, não é preciso dizer que meus irmãos sejam assim, que meus irmãos que quer ir. Que meus irmãos? Você está falando? Você está falando aqui? Eu estou falando aqui para que eu estou falando, de quem você está? Não, eu vou a ti! Eu negócio! Há meu tremendo, tudo isto é que está espetacular. Enquanto isso, está sendo contaminado é um vírus. Foi a minha mãe, estou com dor. Como eu não consigo? Foi a minha mãe, eu não consigo se filmar. Não, não. Ai, ai? Meu Deus Não, 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 não. né Como você vai? Você vai se torcer? Eu vou te daria? Eu vou te daria aqui. Eu vou te daria a dispar… Pai! Eu estou aqui com 4 meses! Eu vou te daria? Eu vou te daria? o que você está se divertindo? A que você fica aqui? A que você faça... Vou vir aqui... Eu não tenho nada... Eu não tenho nada, mas... Eu não tenho nada eu falar de mim. Eu não tenho nada que iria falar agora, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Tu é só você pra mim. É essa. O que você pode fazer? Como você está? Certo, mas vamos lá! Mais eu lhe chamo de Howe, não vai fazer de novo! Eu tenho que colocar e deixar isso pra javer. Não vai passar pra ela, simplesmente olha-la! Aí, ela deve ter seu pôrido! Não é assim mesmo! Quando eu falo de novo, meu paiìnão é um pôrido! Isas estão meouchando lá, mas elas podem me ajudar! Mas elas ficam com a água. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí já ficou jodinya, antes de andar. Ele? Ei? Ta mazima. Ta mazima? Ta mazima. Tão porque ela vai lá em mazer? Olha lá em trabalho. Sim, sim. Zé que a gente conhece. Sim... Sim, eu quero dizer. E aí. A gente tem aqui. Estão meukurados? Estão nos carroses? 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 Não, 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 não. O que é? O que é? Não vai chegar aqui mesmo. O que é? Somente! O que é? Não tem como seicher. Não tem como se doute. Seria bem. Eu não entendi a vontade de me eleva. O que você faz? Ele não morreu nessa. Amém. Mora, eenemWhere you are... Me vraagtme,уда... Ben... En 6 min. En 7 min, ces & 7 min. Tadlederjan. Tadledeng Ökak Brittany. Gretelis teres toit. Oh... O que é isso? o o o o o o o Um... Porque ele deveria tudo para fazer vida. Ei! Como ele disse uma bacanação? Ei! Mas ele disse! Ei! Não é isso agora! Se a paz em paz para mim. Ele disse! Pora esseappa aqui! Amém! Amém! They senti aqui! Ei... Ei... E venha? Eu vou falar um morro! Ah, eu vou falar aqui no meu morro! Eu vou falar um morro ele! Eu amo um morro! Eu vou falar um morro! Ei! Ei! Ei, 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 ei! Ei... Ei... Ei, eu quero dar uma morro! Ei, eu vou falar um morro! Fui co� com uma mesma coisa, ela é essa do que me guardar. é a palavra, ela é lembrada. É a me apedre, eu não agradeço. É a me apedre, eu não agradeço? Eu tenho que agradeço você, assim? Não, eu agradeço você, eu estou com certeza. Aí, você tem que me abervar. É que eu comecei? Deixa eu com você, velho. Como é que diz? É que nesse momento você fica assim, você entrava com uns jovens, você ficaado com os jovens, você está feliz. Você está feliz de me fazer em casa. Para isso não tem que me lembrar. O que é isso? O que é isso aqui? A palavra de Deus é. Essa é isso o que você olha. Essa é por é isso. Isso não funciona. Especialmente. Como você já descobriu, se torna novos. Ele não conhece cois. Só que novos? Ele não conhece. O que dizem? Ele não conhece esse. A ajuda. Olha aqui. Ele nem tem conhecido. E seви a... Quem está naquela pela naquela. Fui e Lotsa. Se você... Você que nasce? Eu não sei se... Quem é maiseco? Quem é maiseco? Isso ajuda. Quem é só funciona? Eu não sei se… Eu não sei se... E quem? Eu não sei se... Se não... Se não chegar. Nós somos mais importantes, nós estamos vestidos do que é muito bom! O que o que é? O que é esse povo? Eu só quero olhar para a faculdade e falar com o que é? Nós vamos começar a dizer que a gente vai fazer isso aqui falando de um o povo, mas agora eu vou colocar a minha visão aqui, Como vocês dizemem? Eu vou falar. Então, nós temos uma novidade. Nós temos uma novidade do governo do governo de legos de governo. Como vocês dizemem? Vamos para os nossos amigos? Vamos para nós? Você pode fazer isso. Não, boa coisa. Não. Agora, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Não pode ficar com isso. Você tem que ficar com isso para mim. Mes dedos estão sendo esmoladas pelo amor, mas... Temos que fazer isso. Não tem que fazer isso e não tem que fazer isso A gente não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso, mas ainda não tem que fazer isso. Nós ainda não temos e de garantir? Nós ainda temos que fazer isso. Não é Não tem como você fazer isso aí? Que é isso que você faz? Essa é a ela. Nós estamos comendo a gente aqui no mercado. Nós já estamos comendo... Nós estamos comendo a gente com ele, mas forte é que só pode ser um produto. Nós estamos comendo antes. Nós estamos comendo e pedindo para fazer isso. Nós estamos comendo. Bom, nós estamos comendo a gente com o trabalho. Nós estamos comendo o trabalho. A gente faz a gente do trabalho, ah non é não... Então, não há mais pra mim, a gente tem que fazer. Que ele é 4 anos, ele é 4 anos. Vocês vão te fazer tudo, eles eram, você pode fazer lá, eles não tiverem para herantes lá, vamos lá. Não, 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 não. Ele tá muito sábado nisso, não tem a gente de... Ele é assim, ele tá aqui deixa a translation da minha vida até ela. Então eu sou, meu irmão, ele está aqui para говорит na casa. Eles estão procurando. Eles estão procurando. Eles estão procurando. Eles estão procurando. Passe-me. Ei, ei! Quem tem o trabalho? Vocês estão procurando? Eu entendo isso. O que eles estão procurando? Eles estão procurando. Estão procurando seu trabalho. Alguém semá-no. Eles estão procurando. O que eles estão procurando? Agora, eles estão procurando sem dinheiro. Isso é procurando sua família. Mas nessas semá-no são vocês passados. Eles estão procurando pastores. Eles estão procurando com essas pessoas. Que a gente vai ficar embora e não conseguiu. A gente vai ficar embora. Ou seja, nós vamos viver bem, nós vamos ficar com sandras, quando o do Sul tem uma ilícola. Entra aí com a gente. A gente não dá pra que fique no domingo. Não dá pra deixar! Então você vai lá? Você vai lá? Não dá pra ficar. Você vai lá? 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 Obrigado.